Na verdade, quando você e eu subimos no altar com o nosso sacrifício, nós estamos subindo, é com a nossa alma. É a alma, é a sua vida, por isso que o sacrifício tem que ser como foi falado, espiritual, físico e monetário, que é o que faz você ficar na dependência de Deus, o físico que é você negar a sua vontade, o espiritual que é você crer no que está escrito, ainda que você não veja, ainda que não tenha uma explicação do sobrenatural, mas você crer.